Fala pessoal, tudo bem com vocês? Paula aqui da NUNETEC e estamos aqui com mais um vídeo para dar dicas de manutenção e conservação para que o seu equipamento dure por muito e muito mais tempo. Então vamos fazer uma troca, tá? Você já sabe que os nossos conteúdos aqui é de autoajuda, é para poder ajudar você e auxiliar com o seu equipamento. Então se inscreva, você que não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação para que você não venha perder nenhum dos nossos conteúdos, tá certo? E os nossos conteúdos, até você que quer fazer dos nossos conteúdos é um bico. A sua profissão, você vai ver diversos vídeos, dezenas e dezenas de vídeos nossos aqui no YouTube, que você pode sim fazer dos nossos conteúdos a sua profissão, porque já temos diversos vídeos aí de autoajuda, de manutenção, na prática mesmo e eu mostro do começo ao fim, tá certo? E você que quer se especializar em manutenção, em autoclaves, nós temos um curso de imersão, tá? Com todas as técnicas, com todos os macetes, com aquele pulo do gato, tá? Porque muitas das vezes você faz um curso, eu vou até citar aqui o Senai, que é um ótimo curso, que ele dá um curso amplo na odontologia, porém na autoclave eles dão aquela pincelada, tá? Eles não conseguem realmente ali colocar todos os pontos de preventiva, calibração, os alarmes, soluções e no nosso curso ele é completo, tá certo? Então não perca essa oportunidade e venha fazer parte dos técnicos de manutenção. Você pode se tornar uma referência na sua cidade e ter a sua liberdade financeira. Pessoal, hoje eu vim aqui falar novamente de uma autoclave, dessa vez ela não explodiu, mas ela pegou fogo. Como assim, Paulo, pegou fogo? Você já mostrou aqui alguns vídeos da autoclave explodindo e realmente a autoclave pula da bancada, ela estoura a porta de alumínio e faz um estrago e é perigoso demais e eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora, mas eu vou mostrar pra vocês uma autoclave que ela pegou fogo e pessoal, muita gente, sabe o que eles costumam fazer? Eu não sei se é o seu caso, tá? Coloca a autoclave pra esterilizar, fecha a clínica e vai embora pra deixar pronto o material pro dia seguinte. Você faz isso? Pessoal, não faça mais isso, tá? Porque corre o risco de acontecer algum acidente e eu vou mostrar pra vocês aqui o vídeo e como você pode se prevenir e o porquê que isso aconteceu, tá? Então eu vou dar todos esses detalhes e a dica bônus aí vai ficar pro final, pra você ficar até o final do vídeo, tá? Como você pode prevenir isso aí, tá certo? E o porquê que isso aconteceu? Pessoal, é uma autoclave da Alt que pegou fogo. Vou mostrar aqui pra você aqui ao lado e ela literalmente o fogo tá saindo ali pela cuba na hora da secagem dos materiais e eu vou mostrar também a foto de como ficou os materiais, tá? Pessoal, então toma muito cuidado com a sua autoclave. É um equipamento de alta pressão, tá? O impacto é muito forte se caso houver uma explosão. Você já ouviu casos da panela de pressão quando ela estoura, que ela bate e volta, bate e volta no teto e acontece um estrago ali na cozinha? Realmente, pessoal. E isso acontece com a autoclave também. E o impacto pode ser muito pior, tá? Porque a pressão é maior, tá certo? E o que que era pra ter nessa autoclave, pessoal? Pra que realmente evitasse esse tipo de problema? A autoclave da Alt, pessoal, não querendo criticar aqui, mas já criticando, ela não tem um sensor de temperatura. Ah, Paulo, mas se eu coloco, se eu não coloco água, a minha autoclave não funciona. Não é um sensor de temperatura, é um sensor de água. Pra que você não venha a esquecer de colocar a água dentro da cuba. E não são todas as autoclaves da Alt que tem esse sistema, tá? Então, ela tem, lá no fundo da cuba, ela tem um furo por onde vai fazer a descarga de água, tá? E do lado desse furo central, tá aqui a cuba. Do lado do furo central, tem dois sensores ali. Caso você não coloque água, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que ela vai ficar piscando a luz do painel, uma luz verde, e não vai iniciar o ciclo. Isso é bom, pra que não venha a esquecer. Porém, eles não colocaram um sensor de temperatura pra que quando houvesse uma sobrecarga de temperatura, uma elevação na temperatura acima de 170, 180 graus, 190 graus, e aí ela iria desarmar. Ali na hora, ela iria cancelar o ciclo. Se ela não fizesse a descarga de água, mas pelo menos que ela cancelasse o ciclo, e ela não tem o sensor de temperatura. E eu vou explicar pra vocês um dos motivos, o porquê que isso pode acontecer. Mesmo você que é um dentista, mesmo você que tem uma autoclave dessa na sua esmalteria, podologia, até você que é dentista que tem uma autoclave da Alt, eu vou explicar pra você o porquê que isso aconteceu, e o porquê que isso pode acontecer. São de três a quatro motivos, tá? Vamos citar aqui o primeiro, e depois eu vou mostrar pra vocês como você pode prevenir, tá? O primeiro caso, quando ela não tem um sensor de água, possivelmente, se você esquecer de colocar água, vai queimar todos os seus materiais, tá? Ah, Paulo, mas eu uso a autoclave há anos, eu não vou esquecer de colocar água. Beleza, um ponto positivo aí, tá? Segundo caso, já falei que é a falta do sensor de temperatura, sensor de temperatura. Esse sensor de temperatura é fundamental pras autoclaves. Modelo panelar de pressão, pessoal, não tem, não existe. para os modelos panelar de pressão, não tem o sensor de temperatura também. E a autoclave também da Alt não possui, e nem da Agnus também, tá? E tem outras autoclaves que possuem esse sensor. Se você tiver alguma dúvida na hora de adquirir uma autoclave, e falando em adquirir uma autoclave, nós temos aqui de três empresas, que eu tenho parceria, que autoclave é bacana, tem sensor de temperatura, válvula de segurança, muitos dispositivos de segurança, para que venha evitar qualquer eventualidade desse tipo. E eu vendo para você, com condições especiais, com desconto bacana, até pelo fato de eu ter essas parcerias, tá? Então, o que acontece? Você entra em contato comigo, que eu vou mandar autoclave para você. Nós estamos em São Paulo, mas você está em outra cidade? Eu posso mandar também, tá certo? Manda aqui um WhatsApp, o link do nosso WhatsApp está na descrição do vídeo, ou no direct no Instagram, tá certo? Ah, siga nossa página no Instagram também. Pessoal, outro motivo para que venha acontecer, o que aconteceu aqui nesse vídeo, da autoclave pegar fogo, é o dispositivo da placa entrar em curto. Então, como é que você vai saber? Até você que não é dentista, você vai saber disso, porque eu liguei a autoclave na tomada, eu coloquei a autoclave aqui na tomada, o que vai acontecer? Mesmo sem acionar o ciclo, já vai acionar, já vai acionar o aquecimento da resistência, tá? Já vai acionar a resistência, mesmo sem você acionar o ciclo. Então, isso já mostra que o problema está relacionado ao dispositivo da placa. E isso, pessoal, é muito grave, porque não vai ter o controle de temperatura na esterilização, na esterilização, na secagem. Na esterilização, a ALT tem um pressostato, né, que ele controla a temperatura. Isso é durante a esterilização. Mas se esse dispositivo, ele der um problema, então, mesmo o pressostato estando regulado, ele não vai conseguir regular. Então, é como se tivesse o interruptor, você desligou o interruptor da sua sala e continua ligado à luz. Por quê? Porque há um problema de mau contato nessa chave, né, na chave de liga e desliga. Esse componente que eu tô falando pra vocês, é como se ele fosse um interruptor de liga e desliga. Então, ele fica o tempo todo ligado. Então, quando você coloca a autoclave na tomada, automaticamente já vai ligar a resistência. Então, você mesmo que não é técnico, você vai conseguir identificar esse problema, tá? Outro problema relacionado à queima de material ou até mesmo pegar fogo como queimou essa autoclave aqui que eu mostrei no vídeo. Qual que seria o outro problema? Problema na válvula solenoide. Como assim, Paulo? Na válvula solenoide? Não tem a mangueira por onde sai o vapor? Sim, pessoal. Ali é um problema decorrente. Quando ele começa a aquecer, não vai subir o manômetro de uma hora pra outra, tá? Então, vai começar a aquecer pra depois começar a pegar pressão. E depois de uns 15, 16 a 20 minutos, Aquele manômetro, que é aquele reloginho, ele tem que começar a subir. Se ele não tá subindo, dá uma olhadinha na mangueira e vê se pela mangueira não tá saindo vapor, tá? Se tiver saindo vapor, é porque aquela válvula solenoide tá com problema. Outro motivo também, pessoal, de tá queimando o material, é a autoclave apresentar vazamento pela porta, tá? Tendo vazamento pela porta, vai também acontecer uma alta temperatura. Por quê? Porque quando eu perco água, é como o nosso chuveiro. Você colocou ali no mais quente. Tá no inverno, você vai colocar na temperatura máxima ali, no terceiro ponto do chuveiro. Só que mesmo assim, você quer que a água fique mais quente. O que você vai fazer? Diminuir a saída de água do registro. Então, você vai diminuir o volume de água. Então, automaticamente, a água daquele chuveiro vai sair mais quente. A mesma coisa com a autoclave. Se aquela quantidade de água que você colocou na cuba estiver perdendo ali, está escapando pela válvula, está escapando pelo anel de vedação ou pelo selo de segurança, automaticamente, eu perdendo água, o nível da água diminuindo da cuba, a temperatura vai ter uma temperatura elevada. Então, você vai conseguir observar se tem vazamento pela porta, se tem algum chiado pela porta, se tem vazamento pela mangueira, não pode ter vazamento nenhum pela mangueira. Ah, como é que eu sei? Se você colocar a mangueira mergulhada ali no galão ou no balde, você vai ver que vai sair borbulhas. Ou se você segurar a mangueira, você vai sentir a mangueira quente, ou até mesmo você vai sentir ali, vai ver mesmo o vapor saindo pela mangueira, tá? Paulo, você me falou todas as causas possíveis da autoclave apresentar sobretemperatura e até mesmo a ponto de queimar os materiais. Então, como é que eu posso prevenir? Pessoal, você pode prevenir. A primeira coisa, tá? Fazer a preventiva da sua autoclave pelo menos uma vez por ano. Pelo menos uma vez por ano. O ideal seria duas vezes ao ano, tá? Outra questão para que você venha evitar que isso aconteça é todo santo dia você pegar, abrir a porta da autoclave, limpar o anel de verdação com detergente neutro, com pano limpo, limpar a cuba, tá certo? Isso você pode evitar que isso, se tiver algum vazamento, já não vai ter mais, tá? Uma vez por semana você pode pegar um potinho de vaselina sólida, aquela vaselina sólida, ou que vende na farmácia, ou até mesmo aquela que vende em material de construção. Você pega um pouquinho aqui no dedo, ó, pega um pouquinho aqui no dedo e passa no anel de verdação, tira o excesso com o pano, porque vai hidratar a borracha, tá certo? Outra questão que você pode evitar que isso venha a acontecer é nunca esquecer de colocar água. E no nível que você pode colocar, pessoal, ah, mas a minha autoclave está discriminando que eu tenho que colocar 150 de água. Se você colocar mais, pessoal, não tem problema, tá? O problema tem você colocar menos. Mas se você colocar uns 50 ml a mais, não vai ter problema nenhum, tá certo? Pessoal, se ficou mais alguma dúvida, você pode me chamar aqui no WhatsApp, tá na descrição do vídeo. Se você quer, pessoal, ser um técnico capacitado, um técnico referência na sua cidade, tem o nosso curso de imersão que vai te garantir que você venha conseguir fazer as manutenções no consultório, assim como eu faço, e também você pode fazer as manutenções na sua bancada também. Eu vou te ensinar a fazer os amperímetros, teste de amperagem, tanto do 110 como do 220, a lâmpada de série. Eu vou te ensinar como você fazer. Mesmo você não estando aqui em São Paulo, eu vou te dar todo o suporte via WhatsApp. Você vai comprar o curso, não vai ficar só por isso não, tá? Você vai comprar o curso e você vai ter o suporte diretamente comigo aqui. Como todos os técnicos que adquiriram o nosso curso, mais de 4, 5 meses, porque nós lançamos o curso em novembro, até hoje eles procuram para poder tirar suas dúvidas, tá certo? Então não perca essa oportunidade. Pessoal, se você curtiu essa informação, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos técnicos, ou até com a sua amiga que possui uma autoclave, que já passou por um perrengue também, o pulo do gato, eu passei aí para vocês agora, tá certo? Então, deixe o seu like. Pessoal, e até a próxima, tá? Fiquem com Deus, nunca se esqueça do Papai do Céu. Até mais. Tchau, tchau.